Tenho beleza a cara Por você ao meu lado Eu posso fluir, sai lá Sai lá, sai lá Sai lá, sai lá Sai lá, sai lá Sai lá, sai lá É só, é só, é só, sou bom 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 Tenho beleza pura Nunca imaginava Ter bom na minha ló Junt-me a mim pra sempre Você é o meu mundo Fazer sorrir Com você ao meu lado Eu posso fluir, sai lá Sai lá, 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 sai lá Eso, eso, eso soto Nada..... Nego zola tahmaná-lo, vio maduhe Nada.... Nego zola tahmaná-lo, vio maduhe É só, é só, é só, é só, é só É só, é só, é só, é só, é só, é só, é só Botei um beijo tão suave que tá pão sonhar Botei um beijo tão doce que tá pão voar Botei um beijo tão suave que tá pão sonhar Botei um beijo tão doce que tá pão voar Legenda Adriana Zanotto